Vamos lá para o nosso primeiro tema do programa de hoje, que é o seguinte, no Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes reagiu à aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de quatro projetos que buscam limitar a atuação dos ministros da Corte. Este tribunal, como vossa silência também acaba de enfatizar, valorizou a democracia, valorizou a normalidade institucional e soube sempre valorizar a política, entendendo que sem política não se faz democracia. Se a política voltou a respirar ares de normalidade, isto também se deve à atuação firme deste tribunal. E o tribunal não fez nada mais, nada menos do que o seu dever de defender a democracia, o Estado de Direito e os direitos fundamentais. O avanço do chamado pacote anti-STF também incomodou uma ala dos deputados federais governistas. Apesar da derrota na CCJ, eles acreditam que podem impedir a tramitação das proposições das comissões especiais que deverão ser instaladas pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Lira, no entanto, já sinalizou que não pretende, por enquanto, acelerar a discussão dos projetos. Procurado por ministros da Corte, o presidente da Câmara afirmou que não irá adotar nenhuma medida que represente uma retaliação ao STF. A gente começa trazendo para você a análise de Alexandre Garcia, direto de Portugal, já aqui com a gente. Alexandre, queremos te ouvir sobre as medidas aprovadas na Câmara e essas reações que já vimos ontem com a fala do ministro Luiz Roberto Barroso, do presidente da Corte. Agora o decano Gilmar Mendes se manifesta no mesmo sentido. Lira já conversou com alguns veículos, dando a entender que não vai colocar em pauta, que vai travar a tramitação desses projetos. Qual a sua análise, Alexandre, é sobre esse cenário, sobre essas propostas? Boa noite. Boa noite, Vitor Brown. Boa noite, Ana Paula, Augusto, Pioto. Que bom estar com vocês nesta sexta-feira. Bom, em primeiro lugar, eu acho que Arthur Lira sabe muito bem que ele é um. E os deputados são, com ele, 513. Então, ele não é o dono da Câmara dos Deputados, ele é o presidente. E a decisão na Comissão de Constituição e Justiça foi uma grande diferença. Se não me engano, 32 a 12, a 16, algo assim. Bom, queria falar sobre as declarações que eu ouvi agora do ministro Gilmar Mendes. O que ele disse foi o seguinte, eu vou repetir a frase aqui, se a política voltou a respirar ares de normalidade, isso também se deve à atuação firme do STF. Foi ele que disse. Não sou eu que estou inventando essa frase. Porque ele está dizendo, a frase deixa bem claro, que o STF teve uma atuação política. Quando a função do STF é ter uma atuação de interpretação da Constituição e guardião da Constituição. Atuação política no Congresso Nacional. O próprio, então, presidente Fux, no discurso de posse, ao assumir a presidência, o ministro Luiz Fux, disse que ao substituir decisões do Congresso, o Supremo cai numa consequência deletéria. Ele usou essa palavra, deletéria. O Supremo se destrói ao se meter na política. E isso é verdade. A função do Supremo não é essa. O Supremo, para valorizar a democracia, tem que obedecer a Constituição. Artigos 127 e 129, por exemplo, é a primazia do Ministério Público na iniciativa. E não ter aquele processo que Marco Aurélio chamou o inquérito do fim do mundo. Tem que respeitar o artigo 53 da Constituição, que diz que são invioláveis deputados e senadores, por quaisquer palavras. Tem que obedecer o inciso 4º do artigo 5º da Constituição, que é a cláusula pétrea, em que é livre a expressão do pensamento vedado ao anonimato. Tem que obedecer o artigo 220, que diz que é vedado todo e qualquer tipo de censura. E que nenhuma lei conterá restrição ao livre direito de informar. Entre outras questões. Isso não fortalece a democracia, ao contrário. E tem uma ação deletéria na instituição Suprema Corte, na divisão dos três poderes. É o único poder que não tem a representatividade do voto, portanto, não exerce poder político. Exerce uma ação técnica e não política, ao contrário do que nós ouvimos do decano do Supremo. E ele certamente sabe de tudo isso que eu estou dizendo. Ele sabe. Ele apenas está defendendo por uma razão de espírito de corpo. Diante da reação do Congresso, como disse o deputado Dom Luiz Felipe de Olianza e Bragança, é uma reação ao ativismo judicial. São freios ao ativismo judicial, essas propostas. A proposta que já foi aprovada no Senado e que está lá na Câmara e que ficou demorando, esperando que Arthur Lira liberasse e agora liberou, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, vai para a Comissão Especial antes de ir para o plenário, a questão do voto monocrático. Está comprovado. O senador Oriovisto, que fez essa proposta, fez um levantamento mostrando que de 2012 a 2016 foram 843 decisões monocráticas. E que de 2007 até 2016, a média de demora entre a decisão monocrática cancelando uma lei e o plenário se manifestando depois foi de dois anos. Ou seja, não é possível que aconteça que um ministro do Supremo bloqueie uma decisão de 71% dos congressistas, como foi o caso da terceira vez em que foi aprovada a lei do comprovante do voto. Depois veio o plenário do Supremo e confirmou esse bloqueio. A gente está tendo aí os efeitos, ainda existem dúvidas sobre resultados de eleição, segundo turno, etc. Mas ao legislativo, o legislativo, o legislar. Ao judiciário, o julgar. Ao Supremo, ao Executivo, o executar. É isso. Montesquieu é isso. E todos eles formam esses pesos e contrapesos para balançar. O Supremo está aí adotando medidas, querendo forçar Turlira, não, impeça isso. Gente, isso não é democracia. Deixa a democracia fluir, meu Deus do céu. É isso.